Olá, sou Francisco Velasquez e vou falar para vocês de meu curso de síntese sonora para música eletrônica. Nesse curso você aprende os fundamentos do fenômeno do som, quais são suas propriedades físicas, que é a dinâmica de som e todos os aspectos principais desse fenômeno tão importante na produção de música eletrônica. É um curso fundamentalmente prático, onde você aprende com as principais ferramentas do mercado. NETB Instruments, Silent, Arturia, Cheers Lab, Sontois e todas as ferramentas mais usadas nos estúdios de produção de música eletrônica do mundo. Você poderá criar seus próprios timbres com os sintesadores, aplicar melhor e de uma forma mais coerente os efeitos precisos para os timbres que você procura. Se você quer aprender todos esses fundamentos e melhorar sua capacidade criativa no estúdio, esse é o curso.